Lendo na Bíblia Uma história tão linda Que Cristo morreu por mim Outra história igual essa E eu espero acontecer É o amor de um pai Que vive sempre a sofrer Oh papai Oh meu papazinho Tu és o rei do mar Que ama os teus filhinhos Eu te procuro papai Se estás contigo assim Se ama os filhos e a esposa Oh não dedica carinho Se és o pai verdadeiro Como a vida ensina Vive orando no lar Aceitando de Deus a doutrina Oh papai Oh meu papazinho Tu és o rei do mar Que ama os teus filhinhos Dei muitos papais no mundo E abandonou seus filhinhos Deixou também a esposa E segue outros caminhos Não pensa no seu futuro No que pode acontecer Na sua canseira obedecer Seus filhos podem acolher Oh papai Oh meu papazinho Tu és o rei do mar Que ama os teus filhinhos Oh meu papazinho Oh meu papazinho Tu és o rei do mar Quem ama os teus filhinhos Sou rei de Deus Tem poder pra salvar Tira seu povo do Egito Pelo deserto guiar Tirou da mão de faraó Aquele homem cruel Para levar a canaã Terra que manda leite e mel Que se Deus da Moisés Vai buscar o povo meu Tirar da escravidão Quem te ordena sou eu Então saiu Israel Pelo deserto Pelo deserto andava De dia não tinha calor De noite a luz brilhava Quando chegou o mar vermelho Moisés a Deus Moisés a Deus morou E Jesus se fez presente Que se Deus da Moisés E se Deus da Moisés Vai buscar o povo meu Dia da Moisés a Deus Que se Deus da Moisés 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 Lança para no mar Lança para no mar E o mar se abordou E o povo foi passando E no mar atravessou Quando foi do outro lado Minha se alegão Só o Senhor é Deus Só Deus é Deus Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor E se Deus da Moisés Vai buscar o povo meu Tirar da escravidão Quem te ordena sou eu E se Deus da Moisés Vai buscar o povo meu Tirar da escravidão Quem te ordena sou eu Jesus onde tu estás A ti eu estou clamando Vem depressa me ajudar Por ti estou esperando Pois a luta é pesada E eu sou tão fraquinho Nesta longa caminhada Não me deixe andar sozinho A cruz é pesada Me ajuda eu levar E nessa jornada Não posso parar Por isso eu te peço Nesta oração Preciso Jesus E tua proteção Jesus eu estou sofrendo Com muita perseguição Com muita perseguição Com muita perseguição E eu levar E nessa jornada Não posso parar Por isso eu te peço Por isso eu te peço Nesta oração Preciso Jesus Preciso Jesus Perdoe o céu E tua proteção E tua proteção Música 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 Todo crente Todo crente que não ora Todo crente que não ora Não lê a Bíblia Sagrada Não aprende de Jesus Leva a vida sempre errada Fique olhando para o mundo Tudo que Deus não agrada Quando vem a provação Sua vida é fracassada Busca Deus meu irmão Não seja preguiçoso Pois o crente que ora É vitório Busca Deus meu irmão Não seja preguiçoso Pois o crente que ora É vitório Música Música Todo crente que não ora Não gosta de xijuar Dá logo doido E começa a reclamar Chega na consagração Fica sempre a morrura Não dá nem um testemun E não gosta de cantar Busca Deus meu irmão Não seja preguiçoso Pois o crente que ora É vitório Busca Deus meu irmão Busca Deus meu irmão Não seja preguiçoso Pois o crente que ora É vitório Todo crente que ora Todo crente que ora Põe teu peito no pastor Fala mal do irmão que canta Não gosta do pregador Busca Deus meu irmão Busca Deus meu irmão Busca Deus meu irmão Pois o crente que ora É vitório 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 Oh meu Jesus, por que será que meu irmão está sofrendo? Com a alma angustiada, desfalecendo Vem meu Senhor, com seu exército cheio de poder Toma pela mão, ajuda meu irmão Não deixa ele perecer Você pensa que está sozinho Não tem mais força para caminhar Jesus chega com os braços de amor E começa a te carregar Jesus chega com os braços de amor E começa a te carregar Oh meu irmão, não tenha medo, você vai vencer O inimigo na sua vida não tem poder Oh meu irmão, tenha coragem, se aproxima agora Até a morte se aproximar Em nome de Jesus, você manda embora Você pensa que está sozinho Não tem mais força para caminhar Jesus chega com os braços de amor E começa a te carregar Jesus chega com os braços de amor E começa a te carregar E começa a te carregar Minha passagem para ir a uma viagem Com destino para os céus Meu Jesus que está na glória Nos garante a vitória Já rasgou o ex-puno pé O véu da separação Saiu do meu coração Acabou a escuridão Já não fico mais ao lé Vou pra agora só passar de mão Pois o trem já vai partir Sem passagem já não é Deixa o pecado aqui Vou pra agora só passar de mão Se você quiser subir Você que está desviado Até mesmo viciado No mundo de perdição Corre logo pra Jesus Depois te morreu na cruz Pra te dar libertação Você diz que tem amigo Vive sem vida o perigo É por isso que eu indico Conserta de meu irmão Vou pra agora só passar de mão Hoje o trem já vai partir Sem passagem já não é Deixa o pecado aqui Vou pra agora só passar de mão Se você quiser subir Vou pra agora só passar de mão Vou pra agora só passar de mão Se você quiser subir Sem passagem já não é Sem passagem já não é Deixa o pecado aqui Vou pra agora só passar de mão 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 Meu irmão não teria morrido Meu irmão não teria morrido Chegando lá no sepulcro Jesus Cristo então chorou Fez uma oração Fez uma oração Ao pai que eu enviou Terminando de orar Ao povo ele ordenou Fizendo o tira e a pedra E ao depo dele parou Lázaro Lázaro sai para fora Lázaro sai para fora E o moço então saiu Vendo a multidão A Jesus Cristo seguiu E o meu querido ouvinte E o meu querido ouvinte Não quer aceitar a Jesus Ele é o autor da vida E para o céu te conduz E o meu querido ouvinte Não quer aceitar a Jesus Ele é o autor da vida E para o céu te conduz E para o céu te conduz Com a palavra do Senhor Com a palavra do Senhor A média com muito cuidado Falando de paz e amor Com a vida Fusco caro Pra Jesus meu Salvador Pegamos seu sangue puro Pra salvar o pecador Aonde está a ovelha E você machucou Ela deve estar gelendo Precisando de amor Leva o olho da unção E hoje as suas feridas Esta caída No chão Pode perder Na vida Tem obreiro na igreja Que prega a salvação Deixar a vida Deixar a vida de lado Só pega a condenação Falando o propósito Machucando os corações Tome cuidado Tome cuidado Peço a Deus Ouvir a salvação Aonde está a ovelha E você machucou Ela deve estar gemendo Precisando de amor Leva o olho da unção Leva o olho da unção E hoje as suas feridas Esta caída No chão Pode perder Na vida Existe também Obreiro Que não faz consagração Mas quando chega no lar Não tem mais a união Trata mal a sua esposa Dando uma titurão Tome cuidado Obreiro Clama a Deus em oração Aonde está a ovelha E você machucou Ela deve estar gemendo Precisando de amor Leva o olho da unção E hoje as suas feridas Esta caída no chão Quase perdi Na vida Jesus O conhece O quando padece O meu coração Meus olhos cansados, meu corpo tremendo E tanta aflição Onde está minha filha que de casa saiu Pra um mundo de pés de sã Jesus, eu te peço, traga de volta Com sua porta e mão Onde está minha filha Meu Deus, onde está Em mim o teu anjo Traz de volta pra meu lar Jesus, os teus olhos Que tudo vê, tudo via sondar Não deixe o inimigo aquela vida arrebatar Pois tudo aquilo que me pertence Te entrego, Senhor Pois tu és o amigo que livra do perigo O pecado Onde está minha filha Meu Deus, onde está Meu Deus, onde está Jesus Jesus, minha filha Eu tanto amo Muita falta de paz Seu sorriso de criança Seu sorriso de criança Seu sorriso de criança Seu sorriso de criança Onde está Onde está minha filha Meu Deus, onde está Meu Deus, onde está Onde está minha filha Meu Deus, onde está Meu Deus, onde está Meu Deus, onde está Meu Deus, onde está Se estás em desespero, se é falta de dinheiro pra comprar o alimento Confia mais no Senhor, Ele é o seu pastor, Ele é o seu sustento Não chores mais, irmão, espera mais um pouquinho Jesus é o bom pastor, Ele é o seu Senhor, você não está sozinho Se a dor é forte demais, você não suporta mais, clame logo o Salvador Ele é o seu amigo, no momento de perigo, Ele é seu protetor Lá do céu tudo Ele vê, meu irmão não pode crer, é a vitória Ele te dá Ele ouve o seu lamento, viveu o seu pensamento, todo bem te ajuda Não chores mais, irmão, espera mais um pouquinho Jesus é o bom pastor, Ele é o seu Senhor, você não está sozinho Não chores mais, irmão, espera mais um pouquinho Jesus é o seu Senhor, Jesus é o bom pastor, Ele é o seu Senhor, você não está sozinho Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Senhor, você não está sozinho